Quando eu fui ver Chutes, naquele dia, eu pensei que gostava mesmo de estar ali. E quando eu recebi a chamada da minha manager, ele disse olha, tenho uma notícia para ti. E eu, pronto, ok, vais tocar o Rock in Rio. E eu, a sério? E ela, mas calma, ainda não ficou por aqui. Eu disse, então, vais tocar o Palco Mundo. E eu, o quê? Foi lá, tipo... Quem faz o line-up do Palco Mundo são próprios artistas. Aqui, cara, quem conquistou o espaço foi você, não fomos nós. Esse ano a gente está, pô, estamos dando um show. Estamos. É no Rio, né? Está do lado do Rio Tejo e tem Rock. E tem Rock. Então eu pego as piadas todas. Uma coisa que ajudou muito, curioso, foi a chegada do Euro 2004. Como assim? Porque todas as autoridades tinham que se preparar para uma estrutura ainda maior que a nossa. E o Rock in Rio virou um ensaio de muitas coisas para o europeu. Sei que vai ser, ainda não aconteceu e sei que vai ser um desconcerto da minha vida. A gente agora só conversa com ela, não conversa mais com você. Adeus, Ferdanto. Pronto, se preocupe. Tchau. Tchau.